Música Se aproximando de esferas mais elevadas. Mais uma vez, assim como o professor Sandoval, que me antecedeu aqui, agradeço o professor Vivaldo, o professor Jacó Palles, a todos os presentes aqui. E o nosso conferencista dessa sessão agora, o professor Fernando Sendes, ele é currículo, como um dos outros palestrantes, consta aí do programa que os senhores têm. Mas cabe notar que o que não está ali, tem uma dimensão qualitativa. O Fernando é talvez um dos maiores especialistas em epilepsia no mundo. E a área especial de expertise dele é a área de neuroimagem. A área que não seria possível, sem os físicos, a gente sabe, dada a ressonância nuclear magnética e todas as instrumentações que de fato... E também a matemática, porque afinal de contas tem uma matemática sofisticadíssima aí. E a engenharia para fazer tudo isso. Essa reunião daqui, eu acredito, é talvez a primeira reunião onde o Fernando faz uma apresentação. Segunda. Mas deveria ser considerada como a primeira e mais importante, porque esse ano está uma posse também na academia. A esposa dele, que está sentada ali no fundo, a Issa Lopes Sendes. Então, acaba sendo uma homenagem que ele pode prestar a ela. Fernando. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à academia pelo convite. E é justamente isso que nós vamos fazer aqui hoje. Vou tentar colocar de uma forma mais tranquila algumas reflexões sobre a neurociência. Envolvendo alguns aspectos, inclusive a neuroimagem, como o Luiz Eugênio falou. E, sobretudo, sobre a questão da influência do Paul McCarré nesse contexto todo. Em primeiro lugar, vamos ver alguns aspectos sobre o método científico, como ele já discutiu. E a gente vai tentar ver esses aspectos. Bom, em primeiro lugar, no experimento, nós temos que realmente olhar e olhar cuidadosamente os fenômenos que nós estamos observando. E isso nos força a fazer uma seleção. Acontece que, se nós fôssemos observar tudo o que acontece à nossa volta, nós não conseguiríamos fazer sentido de tudo isso. Então, é necessário realmente fazer uma seleção. E essa seleção é uma das questões básicas em neurociência. Como nós fazemos essa seleção? Ou como o nosso cérebro faz essa seleção? E esse, entre vários outros aspectos, o Paul McCarré discutiu há muito tempo, e nós vamos colocar isso dentro desse contexto. E essa é uma questão que envolve todas as disciplinas, inclusive os físicos, os historiadores, cientistas sociais, os matemáticos e etc. Como o cérebro consegue fazer essa seleção? Ou como nós fazemos uma seleção em uma pergunta científica em ciência propriamente dita? Para colocar em um contexto mais amplo, aqui nós temos um escritor, conhecido de todos vocês, que coloca, por exemplo, que a consciência é a única coisa real no mundo e a coisa mais misteriosa de todas. Pode-se discutir esses aspectos. Em algumas dessas reflexões, eu me baseei nesse livro, recomendo a leitura para quem não é da área, porque é um livro escrito por um pesquisador, um neurocientista, que discute vários desses aspectos, inclusive vários pontos acerca do Paul McCarré. Começo dando alguns exemplos, como a gente não pode cobrir tudo. Existe uma situação em que algumas lesões cerebrais causam nos pacientes uma coisa que nós chamamos de negligência. Essa negligência pode ser do ponto de vista visual, sensorial e assim por diante. E essa é uma situação bastante interessante dentro desse contexto, porque todas as vias aferentes estão funcionando. Ou seja, a informação, por exemplo, na negligência visual, vem através da retina, nervo óptico e é processada, porém o indivíduo não se dá conta disso. Ou seja, esse registro não chega ao nível consciente. E a pergunta que podemos fazer do ponto de vista de neurociência é se realmente essa informação foi completamente perdida ou não. E esse é também um ponto importante em relação à consciência. A resposta em vários experimentos é que não, essa informação não é perdida, o cérebro guarda essa informação, mesmo que inconsciente. Vou dar um exemplo. Dois exemplos. O de cima, os indivíduos que têm esse tipo de negligência, que têm outros sintomas também, eles são incapazes de descrever o que esse objeto é. E pode ser mais complexo ou menos complexo, pode ser uma fechadura, por exemplo. Ele é incapaz de descrever, porém, se você dá um outro objeto, como nesse exemplo, ele consegue realizar a atitude adequadamente. O segundo exemplo é o de baixo. Mostrando essas duas casas para um indivíduo que tem uma mínima negligência visual, num setting experimental em que ele não consegue ver, ou perceber, ou ter consciência, melhor dizendo, da metade da casa. Então ele vai ver só a metade de cada casa, das duas casas. Tem uma pegando fogo e a outra que não está pegando fogo. Ele não percebe. Porém, quando você solicita para que o indivíduo escolha qual das casas ele moraria, ele sempre escolhe essa daqui. Mostrando que, apesar de não estar consciente, o cérebro processa essa informação. E existem várias evidências acerca de um lado escuro no cérebro que funciona no dia a dia. E a nossa outra pergunta é, isso acontece com os pacientes que têm uma lesão cerebral grande? E será que no cérebro normal, no dia a dia, isso também pode acontecer? Ou seja, será que nós, mesmo não tendo nenhuma lesão, podemos ter operações acontecendo no cérebro que nós não estamos conscientes dessas operações? E em várias situações, a resposta é sim. Não sei se alguém já conhece esse vídeo da internet. Para quem não conhece, vamos tentar fazer uma pequena demonstração. Então, por favor, prestem atenção. Então, vamos lá. . . . . . . . . . Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But, but how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Now comes the question. Have you noticed these 21 changes in the scene? Be careful. I don't think so. I don't think so. And action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. But I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. This is a video promotional campaign of accidents in England, but it's based on tests neuropsicológicos that try to evaluate this question. Let me see if I can go back now. Can I go back now? Okay. There are several others. Um deles que vocês já devem ter ouvido falar é a história do gorila, que tem várias versões. Uma que ele entra em uma quadra de esportes. A outra que tem... Isso está contido na rede. Se você está prestando atenção quantas vezes o time de branco passa a bola, a maioria das pessoas não percebem que esse gorila, essa pessoa vestida de gorila, entra e sai de cena. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Você podia me ajudar aqui, por favor? Não está ficando na frente o... Põe o PowerPoint na frente, Acho que é isso mesmo. Isso é um... Podemos também usar de outra maneira em experimentos de neurociência, que é o chamado priming, ou subliminar. Que é basicamente o seguinte. Antes de você apresentar uma palavra ou um outro estímulo qualquer para o indivíduo, você pode mascarar essa apresentação, apresentando, por exemplo, tão rapidamente que o indivíduo não tenha consciência desse estímulo. Porém, quando você faz as análises posteriormente, o indivíduo vai conseguir recordar dessas palavras. Outro dado interessante é que, também relacionado com o priming, se nós mostramos, por exemplo, a palavra rádio, tanto em minúscula quanto em maiúscula, o cérebro automaticamente se dá conta que é a palavra rádio. Porém, a informação da letra A minúscula e letra A maiúscula é totalmente diferente do ponto de vista visual. E isso é apenas uma convenção cultural. O cérebro aprende a fazer essa convenção cultural desde há muito tempo. Nós temos as polícias gramaticais desde muito tempo, como está nesse cartoon. E isso faz com que experimentos dessa maneira podem mostrar que, a partir do momento em que o indivíduo é alfabetizado, esse conhecimento passa a ser completamente inconsciente na sua maior parte do tempo. E isso é feito a partir do sistema visual inicial. Esse priming subliminar, por exemplo, é tão poderoso que você pode apresentar sequências de informações e que o cérebro acaba interpretando de uma forma diferente. Por exemplo, então isso leva-nos a crer que informações inconscientes são processadas em vários aspectos, não só em letras, mas também em outros aspectos de informações. Isso pode ser testado através de várias situações, como exame de ressonância magnética, em que nós podemos fazer esses tipos de influência. Por exemplo, usando esse paradigma, paradigmas semelhantes, esse pesquisador pôde colocar várias regiões no cérebro, são regiões geralmente corticais, são regiões neocorticais, mais recentes na filogênese, que estão relacionadas a uma série de processamentos totalmente inconscientes, que aqui estão relatados. É claro que esses avanços não poderiam ser feitos se não fosse uma ciência multidisciplinar, incluindo vários prêmios Nobel, como Bloch por Céu, por conta da ressonância magnética, Lauterbohr por fazer a ideia dos gradientes, e assim por diante. Também não poderíamos ter esse tipo de análise se não fossem várias pessoas importantes, aqui só para citar alguns, Lamour, não faríamos nada se não fosse transformada de Fourier, então Fourier é outro, e assim por diante. Mas quando nós vemos esse tipo de imagem, bonita, com áreas coloridas no cérebro, nada mais é do que física, matemática, estatística, e várias outras disciplinas relacionadas. Para aqueles que não são da área, nós podemos ilustrar que, quando fazemos um exame de imagem, primeiro esse cérebro é segmentado, nós temos informações tridimensionais, cada corte tem uma unidade, que em dois planos são os pixels, em três planos são os voxels, e basicamente o que a ressonância faz é dar um valor arbitrário no sinal de cinza, esse valor é transformado em uma matriz, essa matriz pode ser analisada em 2D, com um processamento, e comparar vox a vox, e se você adicionar um quarto elemento, que é o tempo, nós teremos uma imagem funcional. O próximo passo é comparar ou o indivíduo com outro grupo, ou um grupo com outro grupo, e aplicar uma estatística tridimensional, em que nós teremos, então, a imagem de áreas significativas sobrepostas à imagem anatômica. Isso, claro, sabendo que existe um preceito de um contraste intrínseco, que é pela mudança da molécula de oxigênio, da hemoglobina, desculpe, saindo de oxi para deoxi hemoglobina, então nós podemos ter esse contraste endógeno e, com isso, fazer imagens. Outro dado que também depende de muita matemática e considerações estatísticas, é o conceito de conectividade funcional, que, em princípio, nada mais é do que áreas que estão conectadas do ponto de vista de flutuação desse sinal bold no cérebro, e sabemos que essas áreas atuam entre si. Portanto, estudos nos últimos 10, 15 anos têm mostrado que existem redes neuronais que estão bastante ativas durante o repouso. Essas áreas são diferentes sistemas ativados durante o repouso, mas o mais famoso dele é chamado resting state, ou estado de repouso basal, que seria áreas altamente interconectadas do ponto de vista de atividade, que estão presentes desde o nascimento e são bastante consistentes entre as pessoas. Nós sabemos, por exemplo, que a função normal do cérebro depende dessas estruturas e elas podem ser analisadas com o indivíduo dormindo, anestesiado ou acordado sem fazer uma tarefa específica. Mais interessante ainda, que para que uma determinada tarefa seja bem-sucedida, essas áreas de default mode network têm que ser desativadas. A não desativação dessas áreas implica em uma série, correlaciona-se em uma série de problemas. ocorre, por exemplo, em autismo, esquizofrenia, doença de Alzheimer, epilepsia e assim por diante. Ou seja, lá naquele momento em que o cérebro, aparentemente, o indivíduo não está fazendo nada, existem redes altamente conectadas trabalhando no seu background. Pois bem, vamos voltar então a um pouquinho agora na parte mais psicológica, e todos conhecem os trabalhos do Freud. E o Freud foi um que dizia que a questão da consciência é meio que supervalorizada. E achava que muitos desses fatores provavelmente não eram a um nível consciente. Esse é o sofá do Freud, onde ele fez várias das suas análises. E pesquisadores, obviamente, tentaram entender melhor o funcionamento desse sofá, também numa ressonância magnética. e chegaram a algumas conclusões, porque eu não vou comentar aqui. Mas o Freud estava correto. Do ponto de vista neurobiológico, que a questão de consciência é meio que supervalorizada, meio overrated. E alguns diziam que nós somos conscientes apenas do que nós somos conscientes. Ou seja, existem várias coisas acontecendo do que nós não percebemos no dia a dia. E daí, vamos entrar um pouquinho no que Pouin-Carré discutiu e outros matemáticos sobre a, podemos chamar de matemática inconsciente. Acho que os matemáticos aqui talvez já tenham feito esse exercício. Nós não... nos damos conta de quantos processos cognitivos nós temos no dia a dia que são completamente inconscientes. Linguagem, um deles, e assim por diante. Mas vamos considerar a matemática. Henri Paul Carré, ele relatou vários episódios. Uma pessoa que, além de grande matemático, era excelente escritor também. E nós podemos ter alguns exemplos das suas sacadas do inconsciente. Uma delas é esta. Ele saiu de Caen, onde estava, foi para uma excursão e assim por diante. Alguns incidentes aconteceram. E ele entrou em um determinado ônibus. No momento em que ele pôs o pé no ônibus, teve uma ideia. Pum, surgiu. Mas, naquele momento, ele não poderia, não tinha tempo de processar essa ideia, porque ele estava engajado em uma conversa social com outra pessoa que estava viajando. Então, simplesmente, colocou aquilo de lado. Essa ideia foi que, um dos problemas que ele estava analisando, que, para os matemáticos que conhecem bem, devem estar sabendo, que essas funções de Fouccian eram mais ou menos idênticas à não-Euclidean geometry. O que acontece? Bom, ele não verificou essa ideia, porque ele não tinha tempo. E, quando ele voltou depois, voltou a Caen, ele verificou um resultado, então, que ele tinha pensado e viu que estava correto. Outro exemplo. Ele estava estudando uma outra questão aritmética e estava com alguns problemas e, num dia, andando calmamente, veio a ideia, e, nesse caso, um outro problema matemático, em que, talvez, estaria relacionado e ele não teve tempo de trabalhar, mas, depois, viu que isso estava correto. Essas duas anedotas podem encaixar no que um outro matemático, chamado Haddarmard, construíram alguma teoria em que esses estágios seriam, mais ou menos, o de iniciação, o de incubação, de iluminação e verificação, que seria muito próximo ao processo científico. Iniciação seria todo aquele processo preparatório em que a consciência existe deliberadamente. Você tem a pergunta, você trabalha a pergunta. Mas, muitas vezes, a gente acha que esse é um esforço frutífero, pode não chegar a um resultado, mas a fase de incubação é aquela fase em que a coisa fica na nossa mente sem que nós nos demos conta dela, totalmente inconsciente na maior parte das vezes. Isso pode variar de um tempo para outro e, depois de um determinado tempo, vem rapidamente aquele ha-ha ou eureka, que seria a iluminação, ou seja, a solução do problema surge. E isso invade, então, vários exemplos em ciência sobre isso. Mas, é claro que é necessário um outro período consciente, que é o de verificar se essa sacada da iluminação, depois do processo de incubação, realmente existe, realmente é verdadeira. Vamos fazer alguns outros exemplos psicológicos que mais ou menos abordam esse aspecto. Esse é um experimento que um grupo holandês fez, dois grupos de estudantes que deram problemas para os estudantes que eles deveriam escolher entre quatro modelos de carros e tinha doze fatores diferentes nesses carros. O que eles fizeram? Os dois grupos foram divididos e um deles ficou matutando, pensando sobre o problema e o outro grupo foi distraído pelo mesmo tanto de tempo com outras questões de resolver anagramas, por exemplo. E depois os dois grupos foram confrontados com a resolução. E nós vemos que a deliberação foi que 60% do grupo, o grupo de consciência, o que realmente o grupo que foi distraído teve muito mais acerto do que o grupo que não estava distraído. Mostrando que muitas vezes o que nós temos quando nós fazemos algumas decisões conscientemente, como por exemplo essa, desse exemplo, nós temos um trabalho muito, que demanda muita energia na nossa memória e muitas vezes isso tira o nosso foco e da possibilidade de ver qual é realmente o problema. A outra questão, vamos colocar a estatística durante o sono. Várias operações matemáticas podem ser realizadas durante o sono ou inconscientemente, mas será que isso realmente pode ser visto do ponto de vista experimental, como por exemplo o exemplo do Poincaré? A resposta é sim. Vários trabalhos mostram isso, que existe uma atuação cerebral praticamente que parece ser randômica e parece ser inconsciente durante, mesmo durante o sono. Um outro exemplo aqui. Esse grupo testou parte dessa hipótese vendo dois grupos de indivíduos que foram para um experimento meio um nerd matemática experimento, que deviam transformar uma sequência de sete dígitos em outra sequência de sete dígitos de acordo com uma atenção e assim por diante. Isso demandava uma atenção bastante importante. Só tinha uma sacada que as pessoas não disseram para os participantes, é que os números eram feitos de tal maneira que o resultado do último dígito era sempre igual ao segundo. Isso foi feito então em dois grupos, certo? Eles poderiam realmente ganhar muito tempo se eles tivessem essa dica. O que eles fizeram? Testaram dois indivíduos, certo? E o que eles viram depois de controlar todos os fatores relacionados, o fator que realmente influenciou foi os indivíduos que dormiram bem antes, logo depois de apresentar o problema ou que dormiram bem na noite anterior foram também os indivíduos que melhor conseguiram resolver esse problema no dia seguinte. Estudos em animais também dão suporte a essa teoria. Nós sabemos que vários estudos em animais mostram que neurônios no hipocampo e no córtex são bastante ativos durante o sono. E esses disparos neuronais eles dão como se fosse um replay. A única diferença é que eles são muito mais rápidos do que o que aconteceu no dia ou no setting experimental. Então isso ocorre que você pode inclusive usar esse tipo de informação, por exemplo, pegando ratos que fizeram tarefas de um labirinto, tarefas complexas, quando os ratos dormem, esse cérebro reativa essa trajetória do experimento que você pode inclusive fazer uma inversão desse processo e inclusive pode usar essa informação para traçar o caminho que o determinado rato fez. Qualquer que seja a explicação biológica, o sono e há várias evidências disso, é fundamental para atividades inconscientes e principalmente para a consolidação de memória. Nós temos estudos experimentais, estudos de bioquímica mostrando que realmente consolidação da memória não se faz se não existe um sono adequado. Então, o cérebro parece fazer alguma coisa nesse momento. Poincaré na sua ciência e hipótese de 1902, ele antecipou uma série dessas questões. Antecipou a superioridade do inconsciente sobre a força bruta do processo de pensar consciente. ele disse, por exemplo, que o self-subliminar não é inferior ao self-consciente e que não é esse subliminar ou inconsciente não é simplesmente automático. Ele é capaz de discernir, ele tem tato, delicadeza, ele sabe quando escolher, quando adivinhar e o que ele pode dizer? Que existe alguma coisa no inconsciente que realmente faz com que a gente tenha uma coisa além do self-consciente. Os dados experimentais atuais dão um suporte a essas questões do Poincaré. Em vários aspectos, as nossas operações subliminares excedem as atividades conscientes, tanto em gasto de energia quanto em tempo ou em grandes problemas. o nosso sistema visual geralmente resolve problemas de forma, percepção, reconhece várias questões complexas que colocam qualquer computador ou software embaixo do chinelo. Essa capacidade computacional muito intensa e poderosa que ocorre na nossa mente inconsciente pode às vezes resolver grandes problemas matemáticos. Porém, a fase da consciência deve ter o seu momento para que isso possa ser verificado e colocado em prática. Poincaré teve bastante insight e notou que esses poderes subliminares do cérebro, no caso dele, como matemático, não começavam a ocorrer a não ser que aquele initial ou initiation, aquela questão inicial se colocasse. Ou seja, esse processo existe, mas ele tem que ser alimentado por uma pergunta consciente. depois ele passa para o inconsciente e depois você vai ter aquele momento de ahá, ou de eureca. E por último, a necessidade que nós conscientemente possamos verificar esse processo que ocorre no nosso ser inconsciente, inclusive durante o sono. Mas se a gente for parar para pensar do ponto de vista biológico, quantos bilhões de células nós temos, e para uma determinada tarefa cognitiva nós não necessitamos de um décimo do tecido cerebral, então pode-se imaginar o que o resto está fazendo. E o resto está trabalhando em paralelo. O grande problema é poder para isso. Hoje, o que os pesquisadores estão tentando fazer é usar essas informações como Big Data. Ou seja, ao invés de você ter um número pequeno de indivíduos, você tem scans de um monte de gente e faz uma análise como Big Data. E uma das coisas que a gente consegue ver é que, por exemplo, existem redes, existem áreas do cérebro que são consistentemente ativas em um indivíduo ao outro se você analisa um grande grupo de indivíduos. ou seja, parece haver uma replicação dessa atividade. E quando você tem alguns problemas, como, por exemplo, o autismo, essas redes não estão funcionando naquela ou ela deixa de ativar ou deixa de deativar, que também é tão importante quanto a ativação. E isso faz com que você tenha uma série provavelmente de problemas que acontecem do ponto de vista cognitivo e comportamental. Mas a grande questão é, nós esperamos dos matemáticos soluções para tentar achar a chave desse problema. É possível medir que aquele aham é realmente uma transição entre o inconsciente e o consciente ou a todo tempo o inconsciente está mandando mensagem e a gente só lembra quando a ideia é boa? Essa é uma pergunta bastante complicada. A maneira que nós temos no momento é indireta. É indireta e eu não acho que se a gente consiga resolver isso em um indivíduo, por exemplo, a gente não teria de novo uma ferramenta suficientemente forte para dizer isso. Mas se nós colocarmos em conjunto várias formas de evidências, tanto experimentais, existem trabalhos em macacos, por exemplo, vendo atividade elétrica cerebral em tarefas complexas e assim por diante. A questão de consciência ou não consciência nos animais, que a gente vê que existe consciência e assim por diante. Então, se você coloca todas essas evidências num conjunto, você pode chegar talvez um pouco próximo disso. Mas, em um indivíduo, isso é muito complicado. Eu primeiro agradeço ao Fernando, porque ele já antecipou na palestra dele o que eu vou estar falando amanhã em relação ao tema consciência. E vou mostrar uma imagem que é lá do DEREN em que dá para medir, sim, o ponto em que passa do inconsciente para o consciente. Ótimo. Mas o comentário que eu queria fazer está ligado com outra coisa que é a primeira que eu vou comentar amanhã, que é a observação de que em biologia nada faz sentido exceto a lei da evolução. A luz, desculpe, da evolução. Então, você pensa no fato de que quando você aproxima o seu dedo de uma chama sem perceber inicialmente, você retira ele muito antes de perceber que o seu dedo está perto daquela chama. então a evolução deve ter treinado o seu cérebro a fazer muitas e muitas operações muito mais rapidamente do que você pode fazer conscientemente. Eu acho que no fundo essa é a origem desse... Claro, é a questão da fight or fly, da fuga e da proteção dos animais. Realmente, se eles não tivessem essa capacidade de... E nesse nível, eu estava vendo em paralelo isso, uma reportagem agora recente que é relevante para esses desastres, que a capacidade dos animais preverem com uma semana de antecedência um terremoto, por exemplo. Então, existem coisas aí que provavelmente nós, humanos, durante a evolução, também deixamos de ter algumas habilidades que os outros animais ainda têm. Por exemplo, como se move na Terra e mudam as outras coisas. Muito bom, Fernando, esclarecedor. A questão da intuição, muitas vezes pessoas simples ou às vezes pessoas, de uma maneira não tão elaborada, tomam decisões e acertam coisas que nos impressionam. Tem a ver com isso o que nós chamamos de intuição? Eu acredito que sim. Eu acredito que a intuição nada mais é, na minha opinião, claro, uma manifestação da inteligência do indivíduo. E como nós sabemos, a inteligência não depende do conhecimento formal ou da educação formal. Então, nós vemos que muitas vezes o indivíduo inteligente tem sacadas que se chama intuição e que, para mim, está relacionado com esses processos cognitivos e realmente se aplica. Obrigado, Fernando. Obrigado ao público por todas as perguntas. O próximo Fernando a falar amanhã está querendo fazer uma última pergunta. Obrigado. De volta, são duas. Uma, com relação à penúltima pergunta feita, até que ponto que essa característica foi perdida no processo de evolução, até que ponto que nós a suprimimos culturalmente. Essa é uma questão. A outra é uma questão mais de natureza ética. O conhecimento sempre é usado para o que a gente quer ou o que a gente gostaria ou o que não gostaria. Olhando a sua apresentação, que foi fantástica, eu fiquei pensando quantas coisas você falou que professores poderiam explorar para conseguir mais sucesso na sua atividade. mas eu acho que quem está explorando isso atualmente são principalmente publicitários, não são professores. Exato. Eu vou começar pela última, que é exatamente nesse nível. Recentemente, nós fomos procurados por uma empresa de neuromarketing para trabalhar, para ajudar num experimento que eles... Na verdade, não é um experimento, é um serviço. e, na verdade, o que eles fazem é o seguinte, são vários voluntários, consumidores, vão para uma máquina de ressonância e assistem trechos de filmes durante um período de quase uma hora, trechos de filmes seguidos de propagandas. Trechos de filmes, propagandas. E eles intercalam propagandas de diferentes maneiras. e o contratante é uma grande rede de televisão, de network americana, que o que eles querem ver é exatamente como está a atividade cerebral durante determinado tipo de comercial em relação a determinado tipo de conteúdo. Por exemplo, um filme violento, as pessoas gostam de determinado tipo de propaganda. Você pode ver, por exemplo, na televisão, que você não vai ver propaganda de fralda de bebê num filme do Schwarzenegger, por exemplo. Isso tudo é estudado. E o neuromarketing é uma coisa que tem estudado muito isso do ponto de vista cerebral para tentar achar essa sacada. Quanto à sua outra primeira colocação, será que nós perdemos ou deixamos de utilizar? Isso realmente eu acho que é uma questão que está em aberto ainda. Eu não saberia dizer, mas quem sabe um treinamento específico poderia mudar. As pessoas que são ligadas à questão de meditação acham que realmente você pode aprender um processo de meditação e conseguir ter determinadas formas de pensar que você não consegue no dia a dia. Talvez seja uma questão de treino, eu não sei. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando Gallenbeck. A gente retoma amanhã, dia 5 de maio, com a apresentação sobre nanotecnologia e inovação onde os interesses do público, dos investidores, dos cientistas e da sustentabilidade se encontram. Moderada pelo acadêmico Vitor Francisco Ferreira e apresentada pelo acadêmico Fernando Gallenbeck. Agradeço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.